e pessoal católico ligado no youtube prosseguindo então com o nosso quadro leitura da bíblia capítulo a capítulo chegamos ao segundo capítulo do livro de levítico pois bem, vai nos falar sobre o sacrifício da oblação a oferta que o povo judeu que o povo judeu oferecia a Deus chamado de oblação eu gostaria, e vou deixar aqui na descrição o link de um artigo que eu li pra complementar essa nossa reflexão porque eu estava em dúvida em relação a esses variados tipos de sacrifício e encontrando esse artigo eu consegui solucioná-las pois bem, um artigo muito bem escrito muito interessante chamado os vários tipos de sacrifício eles se encontram num site chamado curso da bíblia pela internet vou deixar o link aqui embaixo se você quiser algum tipo de complemento pra nossa reflexão vá lá tá bem explicadinho certinho o capítulo 2 do livro de levítico vai nos especificar como era feito o sacrifício da oblação qual é a diferença a principal diferença entre o holocausto que é aquele sacrifício que a gente viu no capítulo precedente e esse sacrifício da oblação que nós veremos no capítulo 2 de levítico a grande diferença é que a oblação é um sacrifício incruento o que significa um sacrifício incruento que é um sacrifício que não existe sangue envolvido nesse sacrifício por isso mesmo era considerado pelo povo judeu um sacrifício imperfeito o verdadeiro sacrifício era aquele feito quando se esvaziava a vítima do seu sangue então a oblação era feita principalmente de produtos oriundos da terra como por exemplo a farinha do trigo você poderia oferecer ela simplesmente ou você poderia oferecer através do pão através de diversas coisas acompanhe comigo lá na sua bíblia no versículo 1 quando alguém apresentar ao senhor uma oblação como oferta a sua oblação será de flor de farinha derramará sobre ela azeite ajuntando também incenso e levá-la ao sacerdote filho de Arão o qual tomará um punhado de flor de farinha com azeite e todo o incenso e a queimará no altar como um memorial este é um sacrifício consumido pelo fogo de agradável odor ao senhor pois bem essa oferta de oblação ela poderia ser feita de três formas diferentes ela poderia ser feita assada frita ou grelhada e em formato de pães ou de bolachas como que era feita a oferta ela era picada em diversos pedaços jogava-se então o azeite em cima dessa oferenda colocava-se o incenso do perfume da oferenda e colocava-se também o sal colocando o sal ali se entregava essa oferta ao sacerdote que colocava no altar então colocava fogo aquela fumaça chegava a Deus como agradável odor ela servia também assim como holocausto para purificar de alguma falta de algum pecado e espiar também o pecado do povo judeu tanto quanto para também agradar a Deus a oferta ela tinha essas as ofertas elas tinham essas funções pois bem vamos dizer também que quando a oferta era uma oblação ela não poderia de forma alguma ser feita com o fermento ou com o mel e deveria ser acrescentado o sal pois bem e lá no no finalzinho do capítulo 2 também Deus vai relatar a Moisés como deveria ser feito a oblação de primícias o que era a primícia era aqueles primeiros frutos da primeira colheita do povo judeu no caso o povo judeu cultivava muito trigo então aquelas primeiras espigas do trigo elas eram colhidas trituradas misturadas com o azeite e o sal colocava-se também ali o incenso e entregava-se o sacerdote para que ele queimasse era assim então feita o sacrifício de oblação a Deus espero que tenha contribuído com vocês de alguma forma Deus nos abençoe e até nosso próximo vídeo tchau